Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base quebrando gelo, 1.408 ciclos aí, bastante coisa para fazer ainda, 48 duplicando, vamos ver se entra mais um, vamos dar uma olhada aqui na impressora, escolho o modelo, temos Alveol Vera, temos um Terror na cozinha com o dedo verde e pecuária, interesse em pecuária, né? E é interessante para a gente aqui, agricultura, mãos de topeira e ciência, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, vamos pegar, perfeito, quem é? É o Maurão, olha o Mauro aí, seja bem-vindo Mauro, obrigado mano por apoiar o canal há tanto tempo, mas deixa eu mandar você para cá primeiro, pronto. Aí Eu não sei bem como é que está a lista agora de nomes, tá? Porque eu fiz uma atualização na lista dos nomes E pode ser que alguns duplicantes mudaram o nome, tá? Estava reparando, pode ser que alguns duplicantes mudaram de nome, mas os nomes ainda são os mesmos ainda na base Vamos lá, o que eu estava fazendo? Ah é, tem que terminar ali os drecos, né? Então a parte dos... O viveiro dos pacus eu não comentei no episódio passado, mas nem precisa mexer, né? Ele é autorregulável, inclusive já voltou ao normal até aqui, ó Quando passar, né? O excedente de pacus O problema é que quando passa, eu perco comida, né? Eu perco comida dos pacus, só que também está limitada aqui, né? Essas sementes aqui não vão durar pra... Ó, inclusive só tem 400 sementes de bombom tree A gente tinha mais de mil, né? Então está diminuindo drasticamente as sementes da bombom A pluma squash ainda tem bastante semente Aí, está vendo? Ele se autorregula esse aqui E eu não tinha colocado também a saída da comida, tá? Então eu coloquei um carregador e um carregador aqui, ó Né? E aí está trazendo pra cá esse trilho aqui que está levando a comida lá pra cima Então atualmente estamos beirando aí 13 milhões de calorias Aqui dentro, ó, vamos ver quantos pacus tem vivo aqui dentro, ó Fora os ovos, né? Ó, 365 Tem aqui dentro Como aqui já está lotado Talvez a gente possa começar a direcionar alguns ovos Pra produção automática de omelete Vamos fazer isso nesse episódio Vamos fazer algumas automações aqui na área da comida E os drecos ali, vamos finalizar eles também agora já Vamos fazer isso Como é que está aqui o derretimento? Olha aí, que coisa boa Derreteu já tudo aqui Ah, aqui tem que tirar esse bloco aqui Pomba, eu tirei o bloco errado Aqui eles descem, passa por aqui, sobe aqui, consegue escavar aqui E essa água consegue ser direcionada pra cá, ó, pra derreter esse lado E esse lado aqui também, né? Escava aqui e aqui, ó Aí agora eles conseguem acessar essa área aqui Então pra derreter só falta aqui Aqui, né? Aqui já derreteu tudo Inclusive eu posso até abrir aqui pra ajudar essa água a cair aqui Já deve estar até quente a água aqui É isso mesmo, ó Toda a área aqui do... Do minério de urânio já... Já derreteu, quer dizer Falta esse pedaço aqui Escava aqui, aqui e aqui Pra chegar até esse urânio Até esse gelo aqui Aqui já foi tudo Aqui também já foi tudo Tem um pouco de voo framito Então só falta realmente esse bioma aqui pra ser derretido E o bioma ali embaixo, ali do bamute Que já também tá indo pro saco, né? É esse aqui, ó Tem bastante água aqui Eu dei até uma aumentada aqui nesse reservatório E essas bombas aqui, elas estão paradas Porque elas têm que levar água lá pra cima Vou dar uma ajustada nisso aqui também Já vou fazer agora já isso aqui, ó Isso aqui tá indo pra cá Pra cá Certinho E lá na pimenta coquinho eu cometi um vacilo, né? Peraí, vamos já fazer isso aqui agora Antes de tudo, né? Antes de tudo A água quente Passa por aqui, ó Do lado da pimenta coquinho, ó É só arrancar isso aqui Dessa forma E puxar A água quente pra passar por aqui Apesar que já estabilizou de novo, né? É, mais ou menos A água ainda tá passando aqui uma temperatura É... Vamos fazer o seguinte Aqui, além de puxar... Tem que puxar as sementes também, né? Aqui, ó Que é semente Vamos fazer todos esses detalhes aí nesse episódio Então vamos começar por aqui, vai As sementes também tem que ir embora daqui Copia Cola Cola E cola Porque as sementes vão pra área de comida E de lá elas são levadas embora Pra área dos pacus Então essas sementes aqui já vão chegar tudo lá na área do pacu Sem problema Aí aqui Nós vamos fazer o seguinte A mesma coisa que eu fiz lá no... Vou puxar esse cano daqui pra cá Aí aqui Vai ter uma válvula Na verdade um interrompedor Aqui E ele vai passar Um encanamento de ouro Por aqui Oh, droga Por aqui Assim E ele vai retornar Por aqui por baixo Com o encanamento adiabático Por aqui Esse é mais um Por aqui E por aqui E ele vai encaixar aqui de volta Assim Vou botar as pontes E tem que botar ali O sinal de automação Então é aqui E aqui Isso vai manter essa área Pelo menos aquecida A plantação de pimenta cooking Não vai ficar aqui Ela tá por aqui Em caráter É Como é que eu posso dizer? Temporário, né? Se é que eu posso usar essa palavra aqui Daqui pra cá E aqui a gente faz uma verificação De temperatura Pode ser aqui Pode ser aqui Tem que tomar cuidado Com essa verificação de temperatura Porque ela tá um pouco distante Eu vou colocar aqui O sensor E a gente vai puxar ele Pra cá Só que aqui Onde o sensor tá Eu vou colocar Duas placas de condução térmica Aqui Pra essa temperatura Conduzir rápido Até o sensor Pra gente ter um ajuste Mais fino aqui Aí essa água Vai retornar pra cá Então Aqui é pra descolar E aqui a gente aplica O mesmo conceito de lá Coloca a ponte Assim É isso Só isso E com isso A gente resolve o problema Aqui da temperatura Da pimenta coquinha Só preciso Já deixar pronto Aqui o O sensor Então enquanto estiver Abaixo de Vamos colocar 40 Porque só precisa de 35 Mas a gente fica com esse Essa diferencinha aí Eu espero que não aqueça demais E não enche o saco dos duplicantes Aí vamos lá Continuando Os pacus Eu já fiz o ajuste aqui A gente só tem que levar pra lá Mas primeiro vamos resolver os drecos Eu ia mexer aqui Antes disso Cadê? 13 milhões de calorias Aqui ó Eu ia mexer aqui ó Nos filtros Porque a água tá subindo Mas ela não tá indo embora Eu acho que Eu posso colocar Essa água aqui Pronto Com isso eu resolvo o problema Agora a água tá sendo acumulada Aqui de novo Os dois passam a filtrar novamente Essa água aqui Tá vindo daqui de baixo Tá Isso aqui não existe mais né Tem que inverter Esse aqui Na verdade Não precisa nem inverter Eu vou Colocar aqui E vou plugar Essa outra água Que tá vindo lá de baixo Também Vamos juntar ela aqui ó Essa água já entrou por aqui Peraí Deixa eu ver onde é que ela entra Porque eu puxo um cano em linha reta Aqui também É aqui ó Melhor Aí a gente despluga Aqui já ó Vimba Aí quando essa água voltar Ela vem por aqui Ela vai unir junto Com essa outra água aqui Essas duas saídas de líquido Aqui não existe E aí Aqui Só pra dar esse retorno aqui Tem que ter uma ponte Pra cá Assim E a gente pluga aqui Aí Tá certo isso? Tá certo Esse cano aqui Não existe mais E esse aqui Na verdade Ele pode virar Na verdade Esse cano aqui Eu fiz alguma coisa errada Esse aqui sai fora E esse cano Ele entra Aqui ó Assim Mas o certo mesmo aqui É entrar com a ponte Por aqui né Porque se não Quando eu colocar aqui Eu acho que ele não vai trazer Pra cá Não vai sim Vai sim Pode arrancar isso aqui Pode arrancar Esse cano aqui Aqui tem um erro né Tem três Tipos de filtragem E só um armazenamento Mas é porque Essa água é limitada Tá Essa água que tá vindo daqui ó Ela é limitada Então Vai chegar uma hora Que não vai ter mais água aqui Desmonto aqui E É isso Aqui é isso Por enquanto é isso Até acabar toda a água Lá daquele reservatório lá Tá Prontinho Então a ideia é trazer Toda aquela água Que tá lá pra cá E aqui Essa é a água da base A água dos duplicantes É a água cheia de germe É deveria ter germe aqui Por que que não Ah não Não tá com germe não Porque essa água Ela não tem reuso mais né Ela vem pro Pra plantação de De árvore pergolada Beleza Então aqui tá pronto também Pelo menos por enquanto Então tá resolvido mais um problema Então o pacu já tá resolvido Já tem retirada Por que que é uns pacu aqui embaixo hein Como é que isso aconteceu Não faço ideia Agora vamos pros drecos Então resolvemos já duas coisas Vamos ver se a água já passou Lá na pimenta coquinho Não Ainda tão construindo ainda Fosforito certinho Tudo certo Não fica mais nada no chão Temperatura aqui Está a 36 graus Que é o ideal A gente vai subir ela só um pouquinho mais E depois tirar Isso aqui daqui né Eu só copio ele E levo pra outro lugar Porque essas plantações aqui Provavelmente a gente vai passar elas Tudo pra fora da base Ó os drecos já estão tudo tosado Escovados Provavelmente E Selvageria em 14% Então já funcionou É Então o que que vai acontecer Vai começar a cair um monte de ovo De drecos aqui ó Eu preciso Agora fazer o seguinte Vamos remover Essas saídas aqui Certo E Aqui nesta área Deixa eu pensar Eu vou deixar o O hidrogênio Pressurizar bem aqui tá Até Empurrar todo esse cloro Um filetinho só pra baixo Porque dessa forma A gente faz com que os drecos Fiquem praticamente o tempo inteiro Dentro do hidrogênio Né Eu não sei se eles mudaram Alguma coisa no dreco Mas até onde eu sei Eles preferem ficar no hidrogênio Enquanto É Não estão com fome Tá E quando eles estão com fome Eles vêm até aqui Comem o liro milagroso E depois voltam pro hidrogênio Então a preferência deles É ficar aqui A eficiência desse Desse viveiro Ela melhorou muito Depois que fizeram A atualização das criaturas Pra fazer fila Né Então o que acontece Porque antigamente O que que acontecia O duplicante entrava aqui E ele É Tinha que chamar o dreco E as vezes o dreco Tava lá Do outro lado da sala Lá no canto Então o duplicante chamava O dreco vinha Descia E pulava aqui Agora não Agora o duplicante entra Chama o primeiro dreco E os outros já vão encostando atrás Já na fila Pra ser escovado Então melhorou bastante A escovação depois disso Melhorou pra todas as criaturas Né Agora não precisa mais Ficar fazendo aquele negócio De ficar apertando Todas as criaturas Num lugar só Pra escovar mais rápido É E aqui é só trancar Essas portas de cima Beleza Ficar vindo aqui Toda hora E conferindo Mas no geral No geral Sempre fica só um filetinho De hidrogênio Nesse viveiro aqui Na parte de baixo Só onde precisa mesmo Então tudo vai Vai vir pra cá Eu tenho escada E plástico Eu tenho uma tonelada De plástico disponível Que a gente põe aqui E Aqui eu quebro Vou utilizar essa área Pra fazer Aqui na verdade Eu já tenho aqui Pra chegar Até esse ponto Mas aqui é outra tarefa Aqui é uma tarefa Com criaturas E aqui é uma tarefa De plantio Vou puxar mais uma Aqui então Aqui ó Porque eu não tenho plástico Mas depois Já vou deixar marcado Aqui tá Por isso que eu tô fazendo Essa aqui Que eu já quero Deixar marcado Isso aqui Sai fora Perfeito Esse cabo aqui Como ele só usa Nos viveiros Esse cabo aqui Não tem problema Teasar ele também Pra carregar os trajes Então ele vem Pra cá Na verdade Ele pega aqui né Não é no meio Assim Isso aqui Sai fora Acho que é isso Vamos arrancar já O que não precisa Esses canos todos O que pode acontecer Aqui Às vezes o duplicante Vai tá passando aqui Com um dreco Na mão Pra entregar Por exemplo Lá naquele último viveiro E pode ser que Aconteça alguma coisa Que faça o duplicante Parar E Retornar Eu não preciso trancar Essas portas aqui não Não preciso trancar não É Então o que a gente tem que fazer Tem que colocar o ponto De retirada também né Fora o de soltura Porque se tiver criatura a mais Eles tiram E às vezes pode cair Uma criatura indesejada aqui Drecos e drequinhos Zero Não zero não Oito né Se eu colocar zero Não vai ficar nenhum Aí copia Beleza Aqui dentro Já tem sete drecos Cabe mais um Não tem mais um lá não Parece que não Tem um ovo né Tem dois ovos na verdade Que vai vir pra essa área Aqui ó Que os ovos vão pingar Aqui dentro Então vamos lá Os ovos vão pingar Aqui Vou colocar aqui Um Volto coletor Deixa eu voltar a fabricar Plástico também né Nesse episódio Colocar aqui ó Na verdade aqui Eu só preciso de uma incubadora Tá Pra manter isso aqui Eu acho que é até besteira Porque o dreco vive muito tempo Então a gente só Põe uma incubadora Aqui eu quero pôr um postezinho Também Não sei se tem tanta necessidade Mas vamos colocar Um postezinho aqui Isso aqui tudo Vai saindo com o tempo Então a gente usa isso aqui Só de antessala dos drecos Esse pedaço aqui Temperatura Show É o que precisa Deu certinho a regulagem De temperatura Eita Faltou um Faltou um bloco aqui ó É Como é que eu faço Pra descer ali Aqui não tem problema Aqui é simples É só colocar uma escadinha aqui ó Porque por enquanto Ainda não tem a planta né Então a gente consegue descer lá Olha lá Escovando um O outro já tá na fila Vem O outro já tá na fila Mano Isso aqui é coisa linda Isso aqui foi Alteração Master Então o que que acontece Pra gente garantir É que o dreco Ele é uma fonte Interessante de calorias Em termos de carne E vão nascer muitos drecos Então a gente repõe um E os outros que vão Nascendo Fazer assim ó A gente coloca Uma incubadora aqui Será que eu não posso pôr aqui Porque bate em cima De alguma Ah não É o poste Põe uma incubadora aqui O fio já tá até passando aqui Beleza Tá isso aqui é só Pra garantir a reposição Pra cá E todos os outros ovos A gente manda lá pra baixo Junto com Junto com os Os cascudos Né E aí de lá eu faço um trilho Retirando carne Ah Marcelo Mas aí você vai perder o Os montes aqui Você vai perder O caniço Do dreco Que vai Ah mano Aí também Pelo amor de Deus né Vai esperar O ovo nascer Depois de cinco ciclos Pra tosar ele Pra depois matar Por causa de De dois caniço Não precisa Ó aqui Já tá consolidando já Já tô consolidando Quando consolida Marcelo Quando É Não tem esse vórtex Aqui ó Entre os gases Tá Então vai ficar Bem calminho Aqui embaixo Aqui o cloro Né E o hidrogênio Também vai ficar Bem calminho Aqui Os dois vão ficar É Estáveis né Vão ficar estáveis Os dois gases Não vai ter esse vórtex Aqui os dois brigando Por espaço É Mas eu acho que talvez Tenha muito cloro Pra fazer isso Observar com um pouco Mais de calma Porque já tá batendo Oito quilos de cloro Aqui Qualquer coisa Eu tiro o excedente Tá Eu quero só um filetinho De cloro Na parte inferior Isso é relativamente fácil De fazer aqui Ó Ovo de dreco Já tem cinco ovo de dreco Pode incubar Aí toda vez que tiver Um drequinho Nascido aqui Ele vai ser trazido Pra cá Quando não tiver Eu tenho que fazer Aquele ponto Onde levam As criaturas Indesejadas né Esse autocoleitor Eu vou passar ele pra cá Passar ele pra cá Porque ele vai abastecer Aqui várias coisas Aqui ó Porque aqui vai cair Fosforito Vai cair caniço E Provavelmente a gente vai passar A plantação da pimenta coquinho Pra cá tá É muito provável Que ela venha pra cá Até mesmo por conta Do Do fosforito Ó O vinho de dreco Já incubando E aí vai começar A encher os demais viveiros Só que tem um problema Tem que buscar A pimenta coquinho O lírio milagroso Deixa eu botar aqui Já pra plantar tudo logo Esse aqui sai fora E a gente puxa Isso aqui Então esse cara aqui Vai ser responsável Por fazer a retirada De vários materiais Então Isso aqui vai ser A antessala E a gente fecha ela aqui Tá E aqui em cima aqui Vão ser Umas duas plantações De Pimenta coquinho Provavelmente Vai ficar aqui Né O definitivo Provavelmente vai ser aqui E aproveitando Já a temperatura A gente poderia Também Plantar aqui O alface Que eu não plantei O alface ainda Também Né Então já Vamos começar Já a se movimentar Nesse caminho Aí já tá derretendo O último bioma Aqui ó É Esta água É Eu preciso evitar Que essa água Continue caindo Aqui Apesar que agora As duas bombas Ligaram aqui Novamente Né E a outra bomba Que tá aqui Ela parou Porque não Construíram aqui Desmonta aqui Vamos ver se tá tudo certo Certinho Certinho Toda a água Tá sendo encaminhada Pro mesmo local Como é que tá O viveiro das foquinhas Bom Conseguimos gastar Tudo o etanol Tá Os viveiros de foca Estão enchendo novamente Certinho Tudo tá sendo encaminhado Aqui Como previsto Parece que as coisas As peças Estão se encaixando Como diria o Bender Deixa eu ver se tem algum duplicante Bom aqui pra nós Semente de oximambaia Escavação Vestitragem Operar Pecuária Mas é um roncador Não tem problema Todos tem quarto individual O status de roncador Não muda absolutamente Nada pra mim Vou pegar Vamos pro Quinquagésimo Duplicante Quem é? É o Patrick Silveira Seja bem-vindo Patrick Obrigado mano Por apoiar o canal Muito obrigado mesmo E Vem pra cá Antes de mais nada Pra trás dos trajes Por favor E batemos 50 duplicantes Olha aí Esse aqui é o episódio 80? Acho que é 80 né? Show de bola Estamos indo bem pra caramba Assim É Tá com isso aqui Os ovos de dreco Já vão ter pra onde ir Já Como tem muito dreco Pra colocar Não preciso me preocupar Por enquanto Com a saída dos drecos Daqui Mas essa antissala Aqui ela vai ser fechadinha Ela vai ser fechadinha Porque daqui vai sair Fosforito Vai sair caniço E vai sair ovos de dreco Então vão ser Três carregadores De transporte diferentes Agora vamos atrás Do lírio milagroso Porque como vai começar A sair muito dreco Agora Pra ir repondo Aqui os estoques A gente precisa Ir lá Vamos ver É o Pedro né? O Pedro é o É o sorteado Vamos lá Pedro Vamos lá buscar Colocar o contrário aqui Em ordem alfabética Aqui ó O Pedrão Bora Pedro Bora passear E aí garoto Tá nervoso por quê? Tá nervoso por quê? Vai lá rapaz Bom ele tem meio traje aí De Deixa eu dar uma pausa aqui É Aqui ó Deixa eu ver É tem aqui também ó Então nós vamos atrás Desse aqui Aí aqui Deixa eu soltar aqui devagarzinho Que aí ele já vai fazendo Esse trampo Aí ele vem até aqui Aqui ele escava aqui Aqui ele escava Quatro de altura Ele consegue descer aqui Escava aqui Escava aqui Escava aqui E aqui E aqui eu consigo liberar Todos os lírios dessa área Tem mais um ali em cima Que eu consigo chegar lá Escavando aqui E aqui Ué Pedro Ignorou aqui Você vai Desmonto isso aqui Vários vulcões aqui É Aqui já tá marcado Pra trazer sementes né Deixa eu ver É semente pimenta Coquinho não precisa mais Valeu milagroso por enquanto Mais alguma outra coisa aqui Acho que não né É Ele consegue pular aqui Por que ele não consegue pular aqui Ele não tá fazendo a tarefa De desenraizar Ah ele foi comer Tem um bercinho aí pra ele E aqui do outro lado É tem a semente do balde do pântano também né Vamos levar Que é uma planta early game né O balde do pântano é completamente early game Aí boa Desconstrói aí Pedro Aí ele vai entrar por aqui Aqui ele consegue subir Aqui ele tira esse lírio aqui E esse aqui também Por que não Pera aí Antes de tirar esse aqui Tira aqui ó Aqui não é lírio Ah tem mais ali em cima Vamos subir por aqui Por aqui Por aqui E aqui Aí boa Isso aqui é Pimenta Coquinho Mas já tá entregando já Só não tá levando embora né Desconstrói aqui Pedro Por que que quebrou aqui Temperatura Não Por que que fez quebrar aqui Tem mais lírio ali em cima Vou ter que subir Fazer uma escadinha aqui Na verdade ele chega ali em cima sim Ele conseguiu chegar aqui É aqui que tá errada Tem que tirar esse bloco E esse bloco Aí ele consegue Aí aqui Tem que quebrar esse aqui Ele pula aqui Pula aqui Quebra aqui E aí aqui Sobe assim ó De 3 em 3 Ó tem semente aqui de lírio Aqui ele consegue acesso pra cá Pra pegar a semente Já deu uma quebrada aqui Em alguma coisa E tem mais semente Aqui entra pra cá Escava aqui Escava isso aqui tudo Pedro Black Ops Boa Pedro Deixa ele escavar tudo primeiro Que é a tarefa que ele faz né Aí agora tá certinho O que que é esse vulcão É um geyser Não é vulcão Geyser de água poluída Bom o único problema Desse sistema aqui Né Que os desenvolvedores criaram É que você só consegue Transportar 1 kg de gás Ou 10 kg de De líquido Né Ou 20 kg de sólido Pro outro asteroide Esse é o problemaço Infelizmente Aí depois que tirar Toda essa área aqui Ele consegue subir aqui E aqui ó 3 de altura E aqui Acho que isso deve ser o suficiente Acredito que deve ser o suficiente Acho que não é o suficiente Como é o que tem mesmo Acho que talvez Não tenha mais Então eu tenho que desenvolver Essas sementes aí Em algum É Pra fazer mais Tem outros asteroides Mas por enquanto Não visitaremos Outros asteroides né Ele não tá Escavando Então tem que Escavar embaixo Da planta Aqui ó Ele não tá Fazendo a tarefa De Se enraizar Com a hora de gás Natural Exposta ao espaço Coisa linda Pronto Pedro Agora você vai Trazer pra cá Sementes Pega todas Porra Pegou só duas Pedro Você tá passando Por um monte de semente Pedro Quem é que cria Esse código Meu Deus do céu Tinha um monte De semente Ao seu alcance Pedro Você me faz Uma dessa Tá enquanto O Pedro vai fazendo Isso aí Vamos voltar Lá no asteroide Principal Blustussa Ô nominha Desligou tudo Aqui O que tá acontecendo Com a minha energia Deu uma desligada Na energia O que tá acontecendo É falta mesmo Acho que eu tô Gastando tudo Hidrogênio Pra lá Acho que é isso Porque só tem 800 Ih rapaz Acho que eu joguei Hidrogênio demais Pra lá Vou dar um corte Aqui Porque por enquanto Tá de boa Deixa eu encher De novo O buffer De hidrogênio Me excedi E aqui deu ruim Eu tô vendo Que aqui passou Perto da fumarola Aqui a tubulação Se a gente já tivesse O plástico Não seria problema Mas atualmente é Corta aqui Por enquanto O que tá acontecendo Lá embaixo Vamos dar uma olhada Aqui As turbinas estão funcionando E estão todas atualizadas Eu acho Atualizado Atualizado Tem energia O consumo Que tá altíssimo Acho que se eu não me engano Eu cortei Alguma coisa aqui Mas eu preciso voltar A fabricar plástico Eu tô falando isso E não faço Como é que a gente pode fazer É desse lado aqui Tem uma quantidade boa E as bombas Foram entupidas De petróleo Eu acho que se eu tirar Esses dois blocos Se a gente utilizar Esse cantinho Acho que a gente consegue Fazer uma retirada Só de petróleo Vamos fazer um teste Aqui rapidão Vou tirar esses dois blocos Aí esses dois vão descer E esses dois vão descer Também Quando eles vão fazendo isso Volta lá do Pedro Isso Respira aí Pedro Morrer de fome Você não vai Que tem 16 mil calorias Você vai no máximo Estressar Mas eu acho que nem estressar Vai viu Por causa da pit Dar o máximo Acho que nem isso Agora ele tá pegando Todas as sementes De uma vez Não Não pegou De uma vez Ah Pedro E aqui é lírio milagroso Não é não Tem quantas sementes Já aí Tem 26 Eu preciso de 27 Não é 3x9 27 E aí eu completo Todos os É Acho que é isso Mas Só mais Uma Não Precisa de mais 27 Aí 28 20 Peraí 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 9 9 9 27 28 29 30 31 Bicho nem estressa mais Por causa da aptidão Ele soltou os itens Olha a impressão minha Quando ele para pra respirar É tirar o traje dele aqui É fora de cogitação Completamente fora de cogitação 28 sementes Ele tá indo buscar a semente Mais distante de todas Olha lá Respirou Vou acelerar de novo o jogo aqui Não O Pedro nunca vai terminar isso aqui Vou ficar de olho nele né Beleza Pegou a semente de volta Eu acho que não tem mais semente Pro lado de cá tá Tem só as plantas Pra arrancar aqui 29 Ele vai buscar do outro lado agora Ah foi no banheiro E dormiu É Subiu um pouco o estresse dele Não dá né Aí é demais Mas o estresse líquido dele tá em quanto? Mesmo assim ainda tá diminuindo Corre Pedro Corre Pedro Ele tá levando mais quantas aqui na mão? Nenhuma Porque ele largou pra respirar 6 Boa Aí já era Ok Agora constrói esses dois aqui Pedro Isso aqui Passa a ser Prioridade baixa Vai construir não? Ah ele foi ainda buscar mais semente Eu achei que eu tinha diminuído a prioridade Ah é 35 mais 3 aqui embaixo Por que você parou será? Respira Isso garoto Você tá indo bem Você tá indo bem É só uma giradinha só Respira Pronto Só uma giradinha só aqui Por favor Só pra levar embora Os pacotinhos Muito bom Ae garoto Pronto Só isso Pedro Obrigado Bora pra casa Obrigado Vamos 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 É aqui Pedro O que você foi no banheiro meu filho? Foi comer ainda Maldito Refeição nojenta Vamos Pedro Só falta você lá É que se eu sair daqui Eu vou esquecer Então eu preciso ficar de olho nele aqui Porque senão ele vai entrar aqui E vai morrer Sem ar Você não vai dormir não né Pedro? Foi dormir E pior que ele faz questão de dormir na cama externa Tem uma cama aqui dentro Eu acho que não tá fechando bônus nenhum Então tanto faz Vamos meu filho Isso Acorda Isso Bora Ae Aleluia Tchau Ae garoto Pronto Agora vamos buscar aqui Onde é que as sementes caíram Não Aqui é pra levar pra lá Onde é que tá Ah aqui ó Aqui ó As sementes caíram aqui Então como é que a gente vai fazer isso aqui Na verdade não preciso fazer muita coisa não Já é só colocar a escadinha lá de volta Que eles vêm e plantam Né Eu cancelo esse aqui só E venho plantando de lá pra cá Esse petróleo lá desceu da maneira como eu esperava É Não Não desceu da maneira como eu esperava Só que aqui a gente pode Aplicar uma técnica Vou tirar essa bomba daqui Não preciso realmente descer isso aqui Vamos aplicar uma técnica de bombeamento aqui secreta Só os monges tibetanos Com mais de 100 anos Conseguem fazer essa aqui Aqui ó Eu coloco Mais um bloco É mas aí ele subiu Do Ei cara Tem muito petróleo acumulado aqui ó As bombas não estão dando Como é que isso aqui aconteceu? E pior que a minha super personalização dependia do Do mercúrio Por isso que o petróleo tá travado lá Tá O que que a gente pode fazer agora? Acho que eles já devem tá plantando lá já O lírio Beleza Plantou tudo É isso Tá pronto Agora sim tá pronto hein Agora tá bonito Desmonto isso aqui E aí a gente põe pra plantar o último E aí o último vai ser plantado Provavelmente Dá até pra ser manual ó Eu pego aqui o Putz esse negócio do petróleo agora Quebrou minhas pernas O que será que aconteceu ali? Eu acho que eu sei viu Eu acho que foi esse bloquinho aqui ó Que travou Essa porcaria desses blocos de terra aqui Que tão aparecendo E é sempre muita terra Aqui por enquanto eu vou ter que cancelar né Tem que esperar bombear de novo esse petróleo Pra eu voltar a bombear esse petróleo Ai meu Deus do céu O pior que O que vai zoar mesmo agora É que travou a minha pressurização Porque exatamente o líquido Que não podia entrar entrou Que era o mercúrio Deixa eu até já desconectar aqui ó Tirar essa ponte daqui Eu não consigo fazer nada aqui Eu acho Colocar isso aqui fora Bom pelo menos tivemos uma vitória Nesse episódio gigantesca Que era terminar de montar O viveiro do dreco né Que já tá pronto Inclusive já tem dois drequinhos Filhote aqui ó E já vai chegar mais um Já tá em 89% a incubação Por isso que foi rápido o outro Os drecos do viveiro aqui já Já deve tá tudo Tá todo vapor já Na reprodução É Assim que for escovado Já fica já no esquema Aí ó Reprodução 11% por ciclo Ou seja É um ovo A cada 10 ciclos Mais ou menos E aí O último semente aqui O que a gente faz A gente pega ela aqui ó Manualmente E move ela Pra Cadê o viveiro E move ela pra cá Aí ela vai cair aqui O alto coletor vai Entregar A semente Pra ser plantada aqui E o resto é história Olha se eu não me engano Mesmo se eu continuar Colocando Hidrogênio aqui Não Não dá certo Dá certo Eu ia falar uma coisa Mas esquece Era besteira E quase 14 milhões De calorias A gente vai atingir 100 milhões Muito mais rápido Do que eu esperado Isso que eu nem plantei alface Na hora que começar A plantar alface Eu quero só ver Bom Eu preciso começar A mandar Esses líquidos errados Pra algum lugar Tá É Vamos fazer o seguinte Então Pior que eu não posso Fazer os reservatórios Aqui dentro Mas eu preciso mandar Pra algum lugar Pra depois a gente lidar Com eles Então vou usar aqui mesmo E vai ter que ser de aço 10 aqui 10 dá 50 toneladas Esse petróleo bruto Só abrir aqui E a gente vai fazer Algumas filtragens Puxar pra cá Filtrão de líquido Chegou a hora Marcelo Tem que parar De agir como um adulto E fugir Dos seus problemas Tá na hora De encarar eles Aqui pra cá E energia Daqui pra cá Aí Desse filtro Vou até descer Isso aqui Mais um pra baixo Eu vou dividir aqui De 10 em 10 Se eu fizer o filtro Primeiro aqui Eu agradeço Porque aí Eu já configuro ele Aí a saída Desse filtro Daqui pra cá E vai sair Em outro filtro Que vai ser filtrado De novo E vai vir pra cá E aí A saída A saída desse filtro Peraí Então nós temos aqui O que Mercúrio Tem urânio aqui também De onde veio esse urânio Mano Putz É da urânia Quando tinha o reator De altura aqui Tá Então tem urânio Também na brincadeira Arranca isso aqui Aí aqui é 3 de altura Então a sequência Vai ser Isso aqui Eu tenho que fazer Um furinho aqui Pra esse petróleo Cair pra cá Pode arrancar Aqui também Eu vou arrancar Logo tudo Já Chega Vai ficar preso Não né Não Eu não consigo Desconstruir Isso aqui Da diagonal Mais Antigamente dava Mas agora Não dá mais Inalcançável E com a saída De líquido bloqueada Eu não tenho Muito o que fazer Eu acho que eu consigo Entrar aqui ainda Colocando uma porta E fazendo um bolsão Com algum outro líquido Eu acho que não Empurra o líquido Eu tenho quase certeza Que não empurra Eu consigo entrar lá E dar uma fuçada Eu consigo deletar Tá Eu consigo deletar Esse Só que se eu deletar Esse mercúrio Automaticamente O petróleo Toma conta Era pra eu ter Colocado hidrogênio Aqui né Vacilei Não era pra ter usado Outro líquido Isso aqui sai fora Isso aqui em cima É nafta né É nafta Bom A parte do líquido Aqui eu acho que foi Tá Acho que eu Não preciso mais Dessa bomba Então esse cano Que sobe aqui Já não serve mais Pra nada Pode arrancar Até aqui Por enquanto Aqui vai ser Mercúrio Só passar esse cano Por aqui na verdade Ele não me atrapalha No primeiro Reservatório Aqui Assim ó Nossa Aqui Mercúrio Filtrado E aí o próximo É esse aqui Ele vai subir de novo E aqui é mais 3 de altura Tem que terminar até aqui Pelo menos né Pelo menos até o primeiro Reservatório Energia aqui também E esse segundo é Urânio né Petróleo não Petróleo tem que fazer Um buraquinho aqui Pra ele cair aqui Ixi Pera aí que entrou Mercúrio aqui Peguei na hora Peguei na hora Deixa eu cortar aqui Pra gente mexer nisso aqui Depois calma Segura 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 E segura Dá uma segurada aí O ideal mesmo Era eu descer Esse sistema de bombeamento Pra uma altura aqui Que só Segura O mercúrio Saindo Já entrou Mercúrio Já no sistema É que assim Não tem muito problema Entrar nesse sistema O mercúrio Não viu Fala a verdade Acho que não tem problema Nenhum Vai ajudar A aquecer ainda mais Vou colocar aqui Pode ligar de volta Acho que pode O problema foi aqui Na pressurização Bom galera É isso Finalizar o episódio Por aqui Próximo episódio Temos que Filtrar todos esses líquidos Aqui Deu bom ali A parte dos drecos 14 milhões de caloria A pimenta A pimenta coquinha Agora aqui Tá a 39 graus Perfeito Tem bastante água Ali esperando Pra ser utilizada Já começou a acumular Água gelada Aqui Água poluída Gelada É Que mais Fui buscar o lírio Milagroso Pra terminar A parte dos drecos As foquinhas Cada vez Tem mais Então vai aumentar Também a minha produção De etanol Que deu uma Pingolada Porque eu perdi A maioria das focas Porque eu não tinha Retorno Não tinha a incubadora De retorno E aqui Esperar tudo derreter Nessa área Pra abrir E utilizar essa água Aqui toda de uma vez Tá vendo Já tá derretendo Aqui já Esse pedaço Tá começando a subir Demais essa água Que eu não tô gostando Disso Vou fazer um furo Aqui E fechar aqui Por enquanto Depois quando for Pra abrir Eu abro de uma vez Só fechar aqui Agora sim Finalizar o episódio Por aqui A gente se vê Opa Peraí Por que não puxou O ovo aqui Ah tá É categoria diferente O ovo Eu não consegui Me acostumar ainda Com isso Deixa eu copiar Pra todos aqui Pronto A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau